Música Mas gente, tá indo embora de São Paulo Hoje a gente tá partindo pra Rio Claro Levar o Leco E aí de lá a gente já vai pra Londrina A gente decidiu ir agora levar o Leco Porque o busão do Leco tá programado pras 19 horas Mas se a gente for agora a gente já vai Fica lá um tempinho, como besteira Sem ele, porque ele não pode E aí a gente vai pra Londrina, é isso mesmo Porque se a gente não fosse levar ele A gente ia ter que ficar aqui, esperar até as 19 Pra levar ele depois pra Londrina Pelo menos agora a gente já vai ficar lá até as 19 Mas a gente fica lá pela cidade dele Não vai ter trânsito, não vai ter nada Aqui em São Paulo a gente não sabe como vai ser Depois das 19 Pode ser que seja bem, mas bem difícil mesmo De sair daqui às 19 Então a gente tá indo lá pra cidade dele Que já é caminho assim, já pega Rio Branco Castelo Branco na verdade, né Pega Castelo Branco e vai embora Se bem que não pega Castelo Branco, vai outro caminho É, outro caminho Mas isso aqui, cara, é um caminho que eu acho rápido também É, eu já fiz isso uma vez E parecia que era mais rápido É que as BR de São Paulo é tudo boa Daí tipo, você não perde tempo É rápido, não tem trânsito É, pra mim é tudo igual Fácil Alguém entendeu o que eu falei? Que as BR de São Paulo é tudo boa Agora entendi Tô brincando, já tinha entendido dessa aqui É engraçado Chegamos na cidade do Leco E eu tô pensando seriamente Passar ali, ó No McDonald's dele O Leco é dono dessa franquia aqui E eu queria muito saber se ele tá cuidando dela Porque ele vira e mexe Tá ali pedalando Treinando Quero saber se a franquia dele tá inteira É, ô Leco Você ia liberar um longe de graça pra nós? Que é amigo seu, assim? Me deram, né, cara? Não pode Olha que mão de vaca, velho Nossa, Leco É um naipo de mão de vaca do Leco Tá extremo, Edu Ele é mão de vaca Ele usa pré-treino do barato Oi do barato O que você fica falando Isso aí o povo acha que é verdade, né? Não, não é Acha não É verdade, né, Leco? Vamos passar ali, Lucas Pra ver como que tá Tá com fome? Vai ter algum no Gomek? Eu também, tá Tem no shopping também Ah, mas aquele é o seu, né? A gente quer ver o seu Esse é o mais antigo, cara Não tem como ser meu Eu seria um empreendedor mais jovem, sabe? Oxe, o que que tem? Você comprou? Comprei de uma pessoa Que já era dona, já? Caramba, bravo, hein? É? Vai ou não vai? Por mim eu vou lá, mano Vai ou não vai? Vai então Ah, tá Vai, vamos lá Vamos lá ver o McDonald's dele A gente nunca foi, né, Luquim? Tem que prestigiar, assim, as coisas dos amigos Nunca fomos ali A realidade é essa A gente tem que prestigiar Quando um amigo tá fazendo sucesso Tem que prestigiar, obviamente Mas quando ele não tá fazendo sucesso A gente tem que prestigiar também A galera confunde muito isso Acabam não apanhando um amigo Quando o amigo tá lá tentando e pá Aí do nada o cara estoura Fica lá falando Ah, era meu amigo Não apoia quando tá começando Não apoia quando tá começando Já o caso do Leco não tem como, né? Ele já não dá começando, cara Dona no McDonald's Qual vai ser a sua próxima aquisição, Leco? Só pra saber mesmo Minha próxima vai ser uma barraquinha de pastel, cara Ah, ele tá com vontade de comer pastel, meu Ele falou Ele quer colocar pastel no McDonald's? Ele tá com vontade de comer pastel E é certeza que ele vai começar a vender pastel Nossa, pastelzinho de calde cana, hein, velho Ele tá morrendo de vontade Se a gente achar um pastel aqui Eu acho que ele foge da dieta Será? Não O que que faz você fugir da dieta, Leco? No momento, nada Nada? Nada Eu acho que... É, nada Acho que nada Não chusso Não, pior que eu posso comer ainda Porque eu só fiz uma refeição Apesar que já mudou a semana, né? Então eu ainda tenho... Eu não comi... Eu comi uma só na semana passada E agora eu tenho duas Essa semana Não acumula? Pensou? Ah, eu tô com cinco dietas Eu vou fazer cinco dias livres Essa semana aqui, ó Então, acumulativo, velho Tem que acumular, né? Pensou? Eu deixo de comer uma semana Duas, três semanas E depois eu como seis dias seguidos Ele tá nessa onda de dieta, gente Mas na realidade mesmo É que ele é dono do McDonald's Ele deixa o povo gordo Eu acho pura hipocrisia isso O cara é dono do McDonald's E quer fazer dieta Não Não Não, mas você já viu Os caras que é empreendedor Não come coisa do seu próprio Estado de ciência Você não pode Mas você tá engordando os outros É a mesma coisa que você Ser dono da academia e falar É a mesma coisa que você Ter uma loja de suplemento E pegar o seu suplemento de graça Pô, interessante, hein, velho Vou abrir uma loja de suplemento, hein? Se eu tivesse uma loja de suplemento Eu ia pegar o meu Não, você tem que repor Você não pode pegar lá sem pagar Nossa, mas uma vez no mês Eu ia pegar... Eu não ia tá pegando a loja Eu ia tá só comprando o mais barato É, porque eu ia pegar o preço de custo Você não ia tá pagando os juros, hein? Mas também não ia tá lucrando Não, não é aquele, né? Nenhum não ia matar, não, leco Mas não pode Olha aí o McDonald's dele Cara, meu, bonitão, velho É bonito, é, leco? Quem diria que na cidade aqui de Rio Claro tinha um McDonald's bonitão Do leco Você vai comer lá dentro Ou drive-thru? Ah, drive-thru, né, cara Drive-thru é rápido Mas eu vou lá dentro Quando eu vou e eu já aproveito E filmo tudo Então, fala com a Juliana Olha aquele cara Olha Tá falando aqui nesse horário? É brincadeira, gente É que impede, ó, leco Você vai comer, Lucas? Eu tava brincando Mas aquele Big Taste ali De bacon Tá me chamando É aqui que pede, pô Tá escrito Vai pra próxima cabelo É, e eu tô olhando bem, hein Ô, leco Tá quebrado o negócio De comunicação? Sabendo agora Não te avisaram, não? Não te avisaram Essa aí da de São Paulo Custou caro, hein? Sim Aquele Big Taste ali Com bacon Tá me chamando, hein? Ah, hein Ô, leco Se a gente pegar esse combo Com quatro lanches Você ajuda a comer? Picanha cheia de bacon Não, eu vou só sentir o cheiro E a gente vai fechar os vídeos Pra cheirar bastante, hein? Meu Deus Brincadeira Bista Fazia mó tempo Quando eu comia McDonald's Nossa, 100% uva, cara Que da hora Prepara a fralda, hein? É, vai, vai No banheiro mesmo Meu Deus Vou viajar, gente Pega e pega aqui Que desagredor Não, eu vou comer só o McChicken Só Ou um quarteirão Ou nenhum Ou nenhum Se não comer nenhum Eu vou comer o que na cidade? Chips? Não, você pode ir no shopping Tem umas coisas mais saudáveis Tipo, uma comida Comer comida agora? É Ué, você pode comer hambúrguer Pra comer comida? E aí, Lucas Eu apoio O Mc Donald's Boa comida Olá Olá, tudo bom? O McChicken Vê o McChicken com 10 Nuggets com 10 Eu vou marcar 10 McChicken Depois não fica bravo É Nuggets com 10 Eu falei McChicken Você falou McChicken com 10 De onde que eu tirei McChicken? É que eu falei McChicken Ah, e é Nuggets Você falou 10 É Nuggets com 10 Dois molhos de McChicken Esse é seu E o McChicken E não sei o que eu quero Agora eu não sei o que eu quero Pega um hambúrguer gostoso Você vai me ajudar, Alec? Eu não Legal que o Luquinha foi pedindo assim Tipo, não é isso, né? É aquele tipo de salão Com essa moça, Alec Você nem sabe o que é esse contrato, né? O moço, você sabia que ele é dona dessa franquia, né? Hã? Esse moço aqui é dona dessa franquia aqui Então, moço, a mãe tá no seu lado, tá? Olha aqui, ó Olha É padronizado Olha aí Ele falou que vai arrumar mais trabalho, hein? Ô, Leco, ele é maldito Ele falou que vai arrumar mais trabalho Vou arrumar mais trabalho Tá vendo? É assim que funciona, moço, ó Ele deixa os outros trabalhando Vai curtir a vida Não, não Você acha que é? É muito o meu salário, moço Aí eu não trabalho Eu vou curtir a vida É, Leco Quem me der, né? Ela merece um aumento, Leco É, mas aí não dá Senão eu não posso passear Daí não sobra dinheiro pra mim Ah, não Tchau Tchau Boa tarde Pô, Lexy Tem que aumentar o celular da moça, hein? Obrigado Nossa, tá fazendo nós aguardar, Leco É isso mesmo? Nossa, gente Eu vou ter que ver como é que esse povo tá trabalhando lá dentro, hein? Olha, tá mó lento Tá fazendo nós aguardar Deixa eu sair lá rapidinho Era ali ou até o frente, não era, Ludo? Não, é aqui mesmo Entendeu, hein? Deixa eu ir lá ver o que tá acontecendo Vai lá Olha aí Tá vendo que ela tá tirando de pouco em pouco, né? É, tô vendo isso aí Traz um suquinho de graça lá pra nós Vamos ver se é bom mesmo É, suco tem como, né, Leco Pegar só um Oi? Suco tem como? Não tem, cara É contado ali certinho Contado, mentiroso Trouxeram os molhos? Barbecue Trouxeram Tá bom, Nuggets? Muito quente Eu tô vendo essa aí no fumacinho Então tá gostoso, então Tá muito bom Cuidado pra queimar o dedo E é, Lindo Parabéns, Leco Sua franquia tá de parabéns Tá aprovada? Tá aprovado Esse aí não tá com gosto de borracha? Não Tá gostoso, pelo menos? Muito bom Tô vendo, você tá tacando, hein? Você tá com fome, hein? Ele tem bastante salada Daí faz bem pra saúde Tem, Leco Verdade Salada faz bem Cheio até salada Eles tem Enquim Se a gente soubesse A gente não tinha ido no McDonald's Pastel frito na hora E caldo de cana Pra mim Vou pegar BR Não dá pra beber caldo de cana Ele Dá um sono, rapaz Depois Tem o pré-trê, né? Atrás, relaxa Se der sono A gente Manda um scoop pra dentro Mistura nada, filho Mistura nada Bebe só o pó, assim, ó Bebe água por cima Você já fez isso? Não, mas é só de lembrar do sabor Dessa negócio aí Ah, tá Tadinho só, cara Não, eu tô Nossa, lembra da minha boca Salivando hoje cedo Parece suquinho de limão Credo Aquilo ali é sabor limão? Vambora Bora Como demais aqui, né? Já engordamos um pouco deles Já deu um salgadinho pra geral E o Leco aqui, ó Comeu também, ó Ó, aqui, ó Tá querendo passar a minha imagem De que eu tô comendo Não tô comendo Tem vestígio aí, Leco Tem vestígio aqui, Leco É caspa esse aqui Da onde? Mentira Olha aqui Ó, parece neve, Vi Ah, não sei Não tô vendo Não, não comi Não tô comendo Sou focado O que você acha do seu tio Ter um McDonald's aqui, ó Que não dá comida pra vocês? Tá vendo? É horrível Sabia que o Leco é dono do McDonald's daqui? Quem dera, né? Ele concorda, Leco? Entregamos o menino, gente Agora tamo indo embora Tá escuro já Fica muito tempo ali Mais do que a gente planejava Agora a gente vai chegar A que horas em Londrina? Ah, meia-noite Dezesseis Mas a gente mandou uma hora Às onze e meia Certeza? Certeza Confiar no Luquinha, hein? Será que a gente vai chegar lá Em Londrina onze e meia? Não precisa nem chegar na minha casa Tem que chegar em Londrina assim Onze e meia Como em Londrina onze e meia O Luquinha é brabo Se nós não chegarmos Vamos morrer O que ele tá falando ali Mas é pregoso Tá, mas vamos confiar Vamos ver Vamos ver se ele consegue, gente Chegar Esse horário em casa Ai, vou guardar tudo aqui pra cá, né? Que a gente você não brinca Nossa, você agora só tá dormindo, velho Que que é isso? No carro Nunca vi você dormindo em carro Ah, viu hoje? Ah Isso não era assim não, filho Isso não é mesmo É do cofre que eu conhecia, não Mudei, cara Acho que foi trocado Aquele do cofre antigo É melhor que você dorme Porque antigamente Você ia viajar Você ficava no carro Estressado assim Você ficava muito mal-humorado Agora não Você acorda lá Feliz da vida Que eu nem vejo Eu abri o olho Passava uma hora Mas também Não dormir dentro de carro Estressa, velho Uma viagem de cinco horas O que você gosta de dirigir? Cara, sei lá Minha vida inteira foi lidando com o carro Eu gosto de carro Gosto de dirigir BR pra mim é tudo Mas também a culpa foi do seu pai, né? É É ali, ali É aqui É aqui? É aqui Que susto Nossa, que susto Nossa É pro GPS tá lento Eu não consigo raciocinar com ele Mas o Luquinha tem isso aí Porque o pai dele Fazia ele dirigir com 14 anos O Luquinha nem alcançava o pedal E o pai dele tava lá Deixando ele dirigir Eu aprendi com 12 E já 14 já dirigia 14 é que eu lembro É Não, mas com 15 anos Eu já tinha minha moto Eu ia pra cima e pra baixo Eu já não tinha mais bicicleta Com 15 anos Eu ia pra cima e pra baixo De moto Moto eu já não tenho coragem não Moto eu tenho medo Mas tá nos planos Pra aprender a andar de moto Agora tá indo pra Londrina Rapidex Cinco horinhas tá marcando ali Mas o Luquinha falou Que vai fazer em quatro Vamos ver Disse que onze e meia Vamos chegar lá Porém se a gente parar Em algum lugar Vai matar esse onze e meia Não sei Não sei Vamos ver se ele vai conseguir Vai ter que ser brabo Até porque as pistas aqui Só é tipo uma Falei ó Não tem como cortar Não tem como fazer nada Já já melhora Já melhora? Já já melhora Ah você já veio pra cá né? Já Você já veio trazer ele Quantas vezes né? Sim eu acho que eu peguei Essa vez umas três vezes já Caramba É a primeira vez que eu tô indo Porque normalmente eu não vou de carro mais Mas o meu voo era só amanhã Eu falei ó Resolvi um monte de parada Lá em Londrina Eu falei vamos embora né? Estamos indo De carro Com o Lucas Ou quase Minha alma vai Sair do corpo daqui a pouco Porque eu vou dormir Certeza Sei Certeza? Absoluta certeza Que você vai dormir Não vai dar meia horinha Nossa Você colocar o fone O que você tá com o tablet na mão? O que você vai assistir aí? Não sei Vamos ver ainda Daqui a pouco você coloca o fone O tablet ali É não Aqui não adianta Eu não vou treinar com o personal Daí pra mim não compensa Eu posso fazer um bem bolado Tiro todos os prints dos meus treinos aqui do aplicativo e te mando Nossa vai ter gente já mandando o personal O que eu tu fez? O que você quiser O que você quiser né? Porque lá é mais perto de casa Você vai gastar bem menos gasolina É Ah mas aí eu vou seguir meu treino Porque eu tô no jiu-jitsu E vou treinar na academia Daí é o foco Você ficou bolacha traquinas fazendo isso Não 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 misture É Não vou misturar O Luquinha O Luquinha eu tô triste com ele A gente fez o projetinho Ele emagreceu E ele tá traquinão agora Edu Eu só vou ficar seco com o rosto Se eu ficar na dieta Então fica na dieta Não é só o treino que vai deixar Tá bom o hambúrguer Não vou tirar mais nada de hambúrguer Não Agora é eu Lembra quando os outros falavam assim Edu tá sendo ruim Colocando coisa gostosa na frente do Lucas Não Agora o Luquinha não vai comer nada de ruim Ah o que dá pra fazer É tipo cortar o pão Você comeu o hambúrguer Que o certo Nem isso mais Ou não Um molho Você vai comer só carne agora Sem tempero Não Sem tempero Sem tempero nem Nem o Leco come Ele joga um limãozinho e sal ainda Exatamente É assim que você vai comer Olha O Luquinha falou e fez 11 horas da noite E a gente já tá aqui Moleque Hoje a gente veio Pra comer besteira Pizzazona aí Na Braba Pode demorar? Pode Preciso de um prato só Porque tá fria Eu pedi antes Pedi na estrada já Aproveitei que o Português tava aqui em casa E falei Vou pedir Aí quando eu chegar Já vai tá aqui no ponto Não tem como não Viagem assim É correria total Dá pra fazer dieta Dá pra fazer dieta na viagem Mas como a gente não começou ainda Então Só besteira hoje Eu tô com fome Porque eu só almocei E comi uns nuggets ali No McDonald's O que eu acho que é agora? O mais importante? 11 e pouco A gente já foi uns 10 minutinhos Mas não chegou Não faz 10 minutos Que não chegou não Faz A gente chegou na portaria Do condomínio 10 e 52 Ah sim Sim Mas aqui em casa foi 11 e 3 É 11 e 3 Gostou né? Mas tá cansado Tá com cara de cansado Ah Porque o cara não vê o coração O que importa é o físico do cara Eu falei O moleque Chegamos já Como assim? É porque normalmente de ônibus Demora 8 horas Pra vir da casa dele até aqui Aí a gente faz tipo Pela metade O cara até fica estranhando mesmo Chegamos então em Londrina Finalizar aqui Vou mostrar como furto Que eu pego o celular e a máscara Não É normal De covid De covid né De covid Esse bagulho Já ligaram a gente Isso a gente degusta Essa pizza Maravilhosa Você viu aqui? O que eu fiz? Ah eu vi Eu tive que apagar Tava aceso Essa era a minha arinha antes Agora Luquinha Essa é a nossa área agora E tipo assim Eu entrei Eu cheguei Entrei Beleza né Aí teve um dia que eu De noite Eu fui buscar comida Aí eu voltei mano Falei Que negócio é esse velho? Não tinha luz aqui Aí eu fiquei procurando Como que apaga ali fora Aí a hora que eu bati o olho Falei Ah Saquei Agora vai dar pra gravar aqui fora Da hora É o bom que agora Dá pra sentar aqui e conversar Sim A gente sentava aqui no escuro Aí tinha que abrir aqui Pra deixar a luz entrar Só que os bichos Entravam tudo dentro de casa Você viu o Pedro Luquinha? Agora Você acha que é Outro vídeo? O que 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 você vai se ferrar agora? Hum? Como assim? Não Não foi uma aposta Ele comprou? Que isso hein O que? Vender os cabelos Que você Implantou em você? Patrão aumentou o salário Nossa filho Nossa não né Porque senão Eu não tinha Eu tinha que comprar a mão né Ah mas tem 18 Como que foi de viagem? Foi de boa? Deu sorte Eu dei sorte hein Deu? Eu dei sorte hein Que mais que você deu? Dei mais nada Dei mais nada Fica uma pizza aí? Não tô de boa Eu também já comi já Deu sorte como? Estava eu bonitinho Cheguei em Nova York Faltava uma hora Não cheguei Já faltava Já tava Vai logo Direto ao ponto Aí eu cheguei lá Tava tendo briga Eu disse direto ao ponto Eu ganhei Executivo de graça Mas ela te xingou Não te xingou não Não tava no voo? Ele não tava no voo com você? Ele foi de copa Eu pensei que ele ia do seu lado Você tem noção? Eu fui pra Nova York Ele foi pro Panamá Aí deu de Nova York Brasil E ele do Panamá Brasil Por que que vocês fizeram? Porque eu cheguei lá O meu cartão tava sem assento Aí tava uma fila enorme Tava tendo briga Os caras brigando Aí eu entreguei pra mulher A mulher olhou O que que eu vou fazer com você? Ela ficou uns 10 minutos lá Mexendo no PC Eu falei Quer ver? Eu vou ficar aqui em Nova York Deu ruim Aí ela pegou e imprimiu Português é pessimista Como sempre, né? Você viu, né? Mano É pra você aprender A não ser pessimista Não, não é pessimista Olha a boca Porque você ganhou um upgrade De mil dólares Ganhou um upgrade de mil dólares Com gente na minha frente Que não pôde embarcar Caramba Tem gente que não embarcou Tem gente que não embarcou Por isso que eu falei Que eu fiquei com medo Falei, me ferrou Aí a hora que eu cheguei lá A mulher imprimiu o negócio pra mim A mulher ficou com essa cara Você viu, né? Aí ela ficou Daí tava lá A15 Eu falei, mano A15? Não pode ser Aí cheguei lá no avião Falou, onde que é a mossa? A mulher falou, pega a direita Aí eu, 12 Aí tava no executivo 13, 14, 15 Aí eu, fui dormindo Foi gostosinho Bom, né? Bom, muito bom Eu sei Três opções de ramo Pra você comer O cara perguntou Se eu queria champanhe O que eu quisesse Eu vou comer mesmo Porque eu ganho mais Eu tô cansado Estou com sono Com fome A única coisa que eu quero agora É atacar essa pizza Então, eu vou ir embora Olá, meus amigos Tô aqui em Londrina Tá acabando o dia A gente tem que fazer compra Porque a nossa casa Não tem absolutamente nada Muitas das coisas lá de São Paulo A gente deixou lá Porque não ia estragar E outras a gente trouxe Mas o principal Não tem Não tem arroz Não tem carne Não tem salada Não tem absolutamente nada Então a gente tá indo ali Fazer compra E vamos torcer Pra nesse mercado Que a gente tá indo aqui Ter tudo que a gente precisa Porque tem um mercado aqui Que é muito top Que é um mercado meio que premium É a mesma franquia do mercado Que a gente vai normal Só que ele é meio que premium Então tem algumas coisinhas a mais Tipo uns docinhos Sem açúcar Sabe? Coisinhas assim gostosas No caso só isso mesmo Tô indo lá só por causa disso Porque pelo menos a gente come Mas não engorda tanto Porque engorda, né? Mas não tanto Então eu tô indo lá agora No mercado premium Pra ver se a gente consegue Fazer a compra lá A minha única dúvida É se a gente vai conseguir Trazer no carrinho Porque o estacionamento é subterrâneo E é dentro do shopping Então a gente vai chegar lá Pra perguntar Pode levar o carrinho lá pra baixo Mas eu não sei se vai dar muito certo não Eu já vi os outros levando Pelo elevador Carrinho Já? Já, mas não lembro se era dessa Sabe? Desse mercado São Paulo tem muito Deve poder também Vamos perguntar É bom que a gente já Fica sabendo já E eu tô morrendo de fome, mano Porque hoje a gente comeu Só fora E só almoçou Nossa, e tal Faz muito tempo Que a gente não come Sim, a gente só almoçou Então eu tô morrendo de fome A gente acabou de passar Do lado do McDonald's A gente não me enganou Uma influência A gente não me enganou Isso é uma má influência Na sua dieta Você tá vendo? Eu vou comprar um pão integral agora Depois do mussarela Daí a gente come dentro do carro Aí se der fome A gente come batatinha Não, a gente tá comendo errado Faz uns dois dias já Por causa da viagem E também por causa Que não tem nada pra comer Então a gente tá comendo fora Ó, você vai tirar a dúvida Agora vai pro vidro aí Lembra que eu falei pra você Que tem um monte de carro estacionado ali E a faixa amarela? Se liga Dá um zoio Ah, é a faixa amarela mesmo Olha o tanto de carro estacionado errado E a faixa amarela Que não pode Aham, faixa amarela Agora eu entendi Dá raiva, não dá raiva? Eles tinham que pintar a faixa A faixa amarela tá até ali E o Mayfield também Porque a faixa tá toda amarela ali O maior errado Os caras estacionam tudo errado ali, gente De dia ainda O fluxo de carro Vamos marcar a prefeitura de Londrina, né? Porque ele gosta da muda, né, gente? Vamos marcar a prefeitura Será que funciona? A gente fizer um vídeo ali Fala lá, prefeitura Pelo amor de Deus, né? Não, o tanto de carro estacionado aqui Cadê vocês dando multa? Quanto que é a multinha de estacionar errado? Não sei Porque eu nunca estacionei errado Eu sei é de radar Você sabe? Eu acho que é 189 contas, Edu Esse sabe muito bem Porque estaciona errado E velocidade é 300 e pouco Que eu paguei da última vez Não, depende da velocidade É, se for muito acima É por porcentagem da velocidade É de velocidade É isso mesmo É, mas ali os caras Deviam ser multados Pra parar com aquilo ali Porque é muito ruim O negócio é Ali na rotatória Você sai e já dá direto ali naquela rua Que é aquele monte de carro Tudo estacionado errado A gente tem que voltar ali E fazer um baixo assinado Pra prefeitura Tirar tudo daqueles carros dali Vai ter alguma coisa errada Mano, como que você fez isso? O pior é que o chinelo dele é pequenininho Não dá nem pra colocar errado Não, porque você já sente Já na hora, assim Que o chinelo tá errado Ó, vamos fazer uma embolada aí, Luquinha Você provavelmente vai querer Comprar as coisinhas suas Você vai no laje A pergunta do carrinho Eu vou ali em cima Comer um negocinho, assim Sabe? Nada muito pesado Só um burgão Se você fazer isso Eu não comei com água contigo Quê? Já sentou de falar Já começou agora Já sentou de falar, já O Luquinha não vai ficar comendo burgão Eu vou controlar ele Porque eu voltei aqui Ele tava com cara de bolacha A cara dele tá de traquina já Eu deixei ele no projetinho Deixei ele fino Aí do nada ele tava com essa cara de bolacha Não Eu já falei pra ele Que eu não vou mais comprar hambúrguer pra ele Não vou comprar coisa gostosa pra ele Ele vai comer em casa agora Eu tenho um peixinho lá descongelado já Pra fazer pra nós Pra nós não Vou comer um hambúrguer agora Tiramos a dúvida O cara tá saindo de carrinho E aqui tem carrinho também Então pode Te vejo depois Pode, agora Seus docinhos Eu não vou comprar Eu não sei o que você gosta Eu volto lá pra comprar Fica tranquilo Suba Eu tô sempre preocupado com o docinho Só falando que sou o Albertão Tá vendo No foco de manhã Ele vai pra academia Puxando peso pra caramba Por isso que ele vai pra academia Pra comer Eu treino pra comer Virou meu lema agora É isso Quando eu quiser ficar no shape Eu vou ficar querendo Porque eu não vou conseguir Ficou treino pra comer Mas é isso, molecada Voltamos aqui Para o Brasa Encontrei o Paulo perdido ali na rua E não é zoeira Ele tava andando assim Encontrei ele O que você esteve fazendo Esse tempo todo, cara? Um monte de nada, velho Fico em casa Aí eu vou pra baladinha Aí depois volto pra casa E é isso Vou pra casa de parceiro E como Só Ah, nada Ele acabou de falar um monte de coisa Depois ele fala nada É, ué Ele fez um monte de coisa Aí ele fala tipo nada Isso daí é um monte de coisa Não tem como ser um monte de nada Agora eu quero saber onde tem um negócio que eu encontrei Olha aqui, a parte de alimentação Não, o Hashimoto É um Hashimoto aqui, Paulinho Ah, então é lá em cima Não é, não é Lá é mercado Depois a gente vê, Lucas Tchau Vamos lá comigo lá no mercado, cara Não, pode comprar suas coisas Você não gosta de comprar sem eu? Eu vou... Não, eu gosto de comprar com você Mentiroso Vai que foi mentiroso Vamos subir Nossa, eu vejo esses negócios aí Dá vontade de... Nossa, dá muita vontade, velho Tem que ser a mesma coisa Olha aí, o negócio vai passar lá do lado O cara até coloca uns vasos ali Pra você não ter nem vontade Não vou pular Olha o tanto de bolinha, gente É, mas também não é fundo, não, Edu É, eu sei, mas dá vontade, eu falei Só vontade Vontade não quer dizer o que a gente vai fazer É igual eu achei que não fosse gasolina Eu tenho vontade de beber a gasolina Porque o cheiro é gostoso Mas não quer dizer que eu vou beber Olha aqui que da hora Se fosse dessa fundura, eu pulava Tipo assim, da altura da grade É, eu pulava também É, mas aí como é que você volta? Nadando É? Como, Edu? Agora ele tá nadando Você vai tá puxando sua bolinha Você vai morrer sufocado ali dentro Real Tem uma cama elástica, ó Pode ter uma opção? É Eu quero um sacadinho só Ah, aquele enroladinho de salsicha Pode ser também Olá Tem aquele enroladinho de salsicha? Tem aqui, ó Nossa Tem um pra mim, moça? Olha, cheio de coisa, de gordinho Olha esses docinhos, mano Esse docinho dá vontade de comer Eu nem gosto de doce Mas dá vontade de comer o doce Boa, Clé, lá Olha isso, gente Descobri uma área aqui Fora do shopping É do próprio Hashimitsu Se você não tá ali, come E você fica vendo aqui Londrina todo Nossa Que bonito Olha, que doido, meu Eu não sabia da existência desse lugar Vou vir tirar foto aqui agora Tá maluco Ô, Paulo O Paulo nem tá pagando Pô, eu esqueci o cartão Coisas raras Mas a gente tira foto aqui Nossa, dá foto não, velho Que doido Tá bonitão Hum, gostoso Não sei se depois eu tô com fome Mas tá muito gostoso Tô tentando achar o mercado Agora que eu perdi Mas essa parada é verdade, gente Eu deixei o Luquinha no shape Bravo Mas eu botei e tá bolotão Vocês estão falando Que eu que ajudo os outros Que eu que engorda os outros Parei Não vou dar nada gostoso pra ele comer Ele vai comprar Eu não vou comprar mais nada Agora que eu vejo vocês falarem Ai, ô, o shopping é ruim Não, não tem nada a ver Vocês falam que eu engole os outros Aguenta É que é muito bom Pode entrar com menos, será? Vamos descobrir E aí, cara? Tô gostinho de ver, mano Comprou salada Ó, pegou várias coisinhas, né? Que eu achei Tinha que fazer um garimpo Pra achar isso aqui Aí, o próprio Cheira Só cheira, só Cheira de alface Gosto é igual também, Lucas É? Bom Compras feitas com sucesso Mas não adiantou muito Vim nesse mercado, não Porque as coisinhas gostosas Que tinha de doce Acabou tudo Eu já tô triste, já Toda vez que eu falo num vídeo Alguma coisa gostosa Eu vou comprar e acaba Eu vou parar e falar Eu falei do suco Acabou Não tinha mais suco A única coisa que não acaba Que eu vi que é pra sempre mesmo É o Pro De... Como que chama? De coco De coco com batata doce Mas também é porque é caro Desde aqui é difícil De acabar Porque também é da Don Nune, né? Então É de que esse aqui? De coco com batata doce? Ih, já fez também O próximo Todo mundo faz a cara de crítica Bebe? Aham Bebe um pra você É o melhor que tem Todo mundo faz a cara de crítica Com escuro Até eu fiz Falei, não, não é possível Batata doce Com coco Não, pra beber ainda Parece leite de coco Diferente, né? Nossa, o bagulho É de grau, velho O bagulho é bom pra caramba Não parece, né? Caraca Lê aí pra você ver, ó Tudo saudáveis Zero adição de açúcar Zero lactose Baixo teor de gordura Nossa Isso aqui é muito bom, velho Português, vem aqui? Não tô sabendo, não Não, 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 não Tá com saudade Ih, tá com saudade Você viu? Tá, tá Estamos indo pra casa Então agora Começa o processo de gravação De games De noite Assim, esse horário, velho O infurno no PC Só sai depois das duas da manhã Três, por aí Tá muito brabo Galera, já tá a noite já Tá cheirado aqui E eu tenho uma pergunta Que vídeo de comida? Você não tá dieta? Olha o outro dormindo aqui, cara Você não tem casa, não? Que é? Nossa, eu tô com uma boa pra dormir Olha o vídeo de comida, Edu Você tá dieta? Mas ele tem? Me responde uma coisa Cadê o Portuga? Foi mesmo, né? Sumiu o dia todo Inserando o carro Tá lavando o carro Mexendo a bebe Cadê o Portuga, gente? Edu, você não tem como A gente ir atrás dele, será? Como, cara? Você não tem? Tem, tem Não tenho Não? Não tenho nada pra seguir Não tenho Você não tinha? Ah, foi muito tempo, isso Foi quando a gente morava nos Estados Unidos Mas eu lembro que você tinha o dele Tem que jogar o Arteg perdido Lá dentro do carro do Portuga É, tem que deixar o Arteg no carro dele É a única forma Eu deixo? Só você dá pra mim Você pode jogar tudo nas minhas costas Falar que eu fui o Arteg ter isso Só quero, só pela desgraça Eu quero Você quer, você tá curioso Pelo humor Você é fofoqueiro Eu sou nada Maicola Eu até sei quem que é Você é fofoqueiro A gente vai encontrar ele lá naquela segunda casa sua lá A gente vai encontrar o Portuga na segunda casa do Maicola Imagina o Portuga que tá morando com outro youtuber Nossa, né Imagina, Edu Ou então ele tá casado Amém, glorifica, senhor Três filhos Mano, não, ele deve estar na mãe dele Ah, deve Não, ele deve estar na mãe dele Ah, deve Será que não? Sabe por que não? Porque a gente tava no mercado Eu liguei pra ele pra saber onde que ele tava Pra ver se dava pra ele me dar caramba Porque eu não queria esperar alguém lá terminar a compra dele Aí ele pegou e falou Não, eu tô aqui perto do correio já Vai ficar muito longe pra ir aí Ele falou que tava perto do correio Perto de casa Aquele correio ali, sabe? Da Prochê Ah, da Prochê não Da BR Aí ele falou que tava perto do correio E eu falei Entendi que ele tava indo pra casa, né Porque você tá perto do correio Perto de casa E aí do nada Mano, eu acho que ele é pra mãe dele Ele ia falar, tá ligado? Uma hora da manhã Ele não ia falar? Uma hora da manhã, cara Quase, sei lá Um churrasco, vai saber Um churrasco na terça-feira Na terça-feira? Falou nada, cara Ele não deve tá fazendo uma parada errada Não é errado, não Não é errado Errado não é O que vocês acham que ele tá fazendo? É o mais óbvio Vão ligar pra ele Liga aí, liga aí Liga aí, vai Ele não vai atender Cala aqui Você acha que o cara vai querer atender essas horas? O Edu, ele atende Não, tá maluco O Edu, ele atende Não, eu vou ligar não Se o Edu ligar, ele atende O Edu, ele atende Eu vou ligar pra ele aqui Vou falar quem você tá preocupado com ele, velho O Edu, ele atende Pode ter certeza, tio Mas o Paulinho não vai atender Ele vai falar O Paulinho tá enchendo no meu saco, sabe Depois você lida A gente faz uma sequência Não, ele não vai atender também Você vai atender o Edu, tio Ele só vai atender o seu Edu Então vamos todo mundo ficar curioso Cuidado seu celular, cara Não, tá louco Tá ligando de vídeo ainda? Claro Ah, vai atender mais ainda Vai atender mais ainda Manda mensagem de notas Fala o Portugal, mano Cadê o seu, tio Fala o Edu tá desesperado atrás de você Não, não fala nada de mim, não Pelo amor de Deus Não, mano Seu celular deve estar muito open Manda o seu O Paulinho tá geral atrás de você aqui, velho O Edu tá preocupadão Só uma hora da manhã Você não voltou até agora, velho O Edu tá querendo ir atrás de você, velho Você não mandou mensagem Onde é que você ia? Você sumiu, velho Tá tudo bem? Meu Deus O cara caiu pra mim ainda Tá vendo? Depois chega e conta as histórias O Edu isso, o Edu aquilo Ó o que que acontece Ó quem conversa as histórias Ele não tá nem aparecendo online Por isso que eu tô falando com você? Ele não foi dormir na mãe dele, será? Não Passou, ó Horas, horas, horas Era umas 12 da manhã O Edu falou Mano, o Porto falou Que o jantar não voltou até agora Vamos atrás dele É, mas dessa vez ele mentiu Vão lá no restaurante Mas parou na frente do restaurante A gente tava fechado A gente ia fazer a maior cota, tá ligado? E o Porto ganhou nada, nada E o Edu, mano Ligava pra ele não atendia Ele apareceu aqui, olha Deu umas 4 da manhã, né? Sei lá, não lembro Falando que ia jantar Não, mas é Mentir é complicado por causa disso É, ele falou que ia comer Não falou o que é Eu não vou julgar, né? Na verdade ele saiu daqui Eu não vou julgar uma coisa Ele falou que ia almoçar, né, véi? Oi? Ele saiu daqui falando que ia almoçar Eu não vou julgar Na verdade Ele falou que ia comer Eu não vou julgar Você tá ligando pra ele de novo? Viu, né, véi? Preocupado, Camilo Eu ia ficar puro Eu ia mandar mensagem pra mãe dele Ô, o Porto sumiu Não voltou mais Nossa, véi Mais de metade do dia Não falou nada Ele saiu na hora do almoço Falou, mano Vamos, só já volto Tá acontecendo com o Portuguinho Vai ter que jogar a AirTag no carro dele Investigação Se quiser eu faço vídeo com o Cedo Tá bom Só me dá câmera e a AirTag Os cara é muito fofoqueiro, mano Ô, mas tá melhor gravar a foto Do que dentro Do que dentro Do que dentro Sai lá escuro O Portuguinho respondeu? Respondeu Mano, não fala de mim não, Paulo Ô, depois os cara vem achando Vai achando que eu sou Tá vendo, gente? Vocês estão vendo? Calma a nota Tô filmando aqui pra vocês verem O cara falando O Edu tá preocupado Pode falar Põe uma tatua Ele tem que casar mesmo Ele tem que achar Umas casas novas pra dormir Se tá certo Edu, por que você arrasta a minha aqui, ó Deixa eu arrancar Não, pra que endurar Caraca, acho que é um pouco de iogurte Mano, eu Eu fiz caca aqui, gente Isso é melão? Comi iogurte? Não é melão Quer provar? Edu tá comendo peixe agora, véi Eu nunca vi isso Nunca vi Também não Ele falou que ele gosta de peixe Nunca vi Dá pra dar rodízio já? Não, não Aí você tá apelando Aí você tá apelando Imagina você do vici no Japo Mas chega aqui Ele, nossa, hoje tem vídeo de comida japonesa Nossa, moleque Vou pedir mil peças Meu pai de ser Quem come mais japonês ganha Edu, você não fala isso pra mim não, hein? Pô, eu volto a comer igual um louco Portuguinha Minha defesa Eu não falei nada É esses caras aqui, tá? Eu também não Quem falou que era... Para de ser mentiroso Porque ele não tá vendo o vídeo Para de ser mentiroso Os caras falam assim Português, eu só fiz assim, ó Aí o Paulinho começou Tá ligado? Aí eu falei Mano, vai saber, moleque Pô, tá mal Pô, tá mal, hein? Pô, tá mal Já falei, moleque Que isso Eu faço uma passada Eu tenho um carro E vou só aparecer Na parte do vídeo Para, para É meu amigo, cara Não, mentira Eu não tenho nada a ver com isso, Português Eu só fiquei no inferno Eu só tava procurando Fala coisa Tá perguntando Cadê ele Eu só tava... É Eu só tava me perguntando De você Porque eu tinha que dar Um presente pra você Eu desisti De pegar pra mim Aí o presente era pra você Não, é sério Tô falando sério Aqui, Português Era esse aqui, ó É pra te incentivar Eu comprar um pra você Um eco-watch Mas você não tinha curtido, não? Não Mas você não tem o eco-watch, né? Me dá pra você Não, é presente, cara Presente não se dá, não Mas eu nem gosto de Star Wars Edu, meu, presente Eu te dei vários, né, Macau? Eu te dei a capinha do Digimon Ah, é verdade A trena Mano, é o único que aquilo lá na cintura Pra corrente Parece uma trena mesmo Parece que eu vou fazer uma obra Mas protege o fone É sério Mas eu penduro ela aqui No short E sai pra correr E o bagulho fica pendurado aqui, ó O Digivice aqui no bagulho É verdade Você já viu na roupa O serventão lá Você atrasou pro serviço Nervoso Por que é que você tá rindo aí, cara? Star Wars? Tá feliz, cara Beijinho pra mim Eu acabei de ganhar um presente Tá feliz que eu ganhei um presente Bungo Nossa, sério Eu fiquei zoadão, velho Desisti de dar as presentinhas Falei, eu vou dar pra Portuga Eu escolhi Só que eu fiquei, tipo, até Até a meia-noite agora e meia E não conseguia falar com ele Aí eu falei, caramba Edu, meu aniversário tá chegando também Por que eu me dei isso aqui De presente, ó Vou dar a minha garrafa mesmo De presente pra você Valeu, Portuga Gostou da pincelinha? Você vai usar? Gostei Eu acho que eu tenho um Apple Watch Que eu tenho que procurar Como assim, você acha que você tem um cara? Olha que rico Eu acho que eu tenho Tem que procurar aqui Nossa, essa camiseta dele vai colar Pega Edu, pra você Tá, bicho O bagulho serve Vou pegar Vou pegar Isso aqui, Portuga Edu, peraí Ô, louco, Edu Ô, Edu Ô, Portuga Você vai dar uma panoia? Não, eu quero isso aqui do Zenitsu Não, para, Portuga Você vai dar uma Foi difícil conseguir Não, dá uma pacada, Portuga Não, não, não Tira a mão Deixa eu ver essa aqui Para, Portuga Para, que você é ridico, mano GG, do meu tamanho Dia 2 Tá chegando meu aniversário Vou almoçar pro Johnny Pro Coco Eles são tacos Ah, mano É verdade Deixa eu ver Ganhei de presente também Nossa, hein Você viu? Tipo assim, ele não me deu Mas eu ganhei Roubou Ele nunca usou isso aí, né? É porque é nova, né, Lucas? Tem certeza, não quer me dar? Eu nem provei pra você ter noção Ah, ô, tá uma pacada, Portuga Tá uma parte meio grande mesmo Não, mas Sabe o que acontece? É uma loja Só que eles vendem por drop Quando eu fui comprar G Não tinha mais Só tinha GG Eu comprei GG pra experimentar Mano, vai ser perfeito pra mim, Portuga Ah, ô, louco, Portuga Vai dar uma décima com nós O que eu vou dar pra você aqui, Maricola? Tá Obrigado Figurinha? Aí, pra você Só um, só Maricola, você faz uma tattoo dessa pra pagar? Ah, depende de onde, Edu Eu não tenho coragem Depende de onde você quer que eu faça Maricola, você tem que aderir o anime na sua vida Onde você quer que você gosta? Eu faço aqui, ó Você tá precisando mesmo Tá, mas eu faço Maricola não tem nenhuma tattoo de anime Que ele tem medo de fazer Não, mas se você quiser eu faço aqui, então Mas tem que ser o Zenitsu aqui mesmo? Você queria qual? Eu queria fazer uma lucarde Ah, não, não O Zenitsu, tinha o Zenitsu, né, cara? Não, o Zenitsu não Não, eu faço então o... O Hashira do Vento Que eu acho o mais massa de todos aqui, ó Eu faço, sério Porque você tá meio feliz, né, velho? Ele tá, né? Tá estranho, achei esquisito Eu vou levar esse aqui, sabe por quê? Eu vou colar na parede, lá Em casa Peguei um presente, ó Obrigado Mas tem mais coisas, mais interessante Não, não, dá um adesivinho só Só um, pra mim colocou na janela Eu vou te dar, porque isso aqui é repetido Tá, obrigado Dá pra colocar no meu Mac? Ó, ganhei Não, dá pra Edu, então Não, não Ah, ô louco Eu já te dei os negócios aí Você quer que eu... Ô louco, você vai dar uma camiseta Você acha que eu sou um babaca Que ele não vai Eu duvido Não, para, Edu Deixa o adesivinho pra mim, Edu Aí, Edu Ô louco, adesivinho Vou colocar no meu Macbook Eu vou pegar só o Zeniths aqui E como chama ele aqui mesmo? Qual? O Tanjiro ou... O Tanjiro, o Tanjiro e o Zeniths Ah, eu gosto do porquinho mesmo Eu gosto dele Tá, Edu Vamos colar lá Vamos colar o meu Macbook lá Vamos lá Muito obrigado, Portuga De nada É isso, gente Portuga sumiu aí o dia todo Não sabemos onde ele foi Você lembra? Esse é o segundo episódio que acontece isso É aquela vez, lembra que você sumiu também Que você falou que ia jantar E apareceu quatro horas da manhã? Apareceu quatro horas da manhã No Bela Suíça, lembra? Não, aumenta as horas não Apareceu umas três horas da manhã Seu buraco O pior é que tudo aqui é Que isso, molecada? Cara, toda hora você vai ficar Algum bagulho de novo Acontece, acontece Acontece Nossa É nóis, é nóis Acontece Obrigado.